Entrevista com o Sr. Geraldo Rufino, participando aqui em Caçador do CEA de 2016. Sr. Geraldo, um pouco da sua história nós vamos ouvir hoje na sua palestra? Olha, eu acho que um pouco da história, mas muito mais do meu dia a dia, da minha vivência, ou seja, vida real. Qual que são as lições que o Sr. promete deixar aqui pra nós nessa palestra? Não, como assim lição? Eu vim aprender. Na realidade, eu não diria que é uma lição e nem uma palestra, porque eu gosto de bater um papo com as pessoas. Eu gosto muito das pessoas. E na realidade eu vim tentar passar pras pessoas um pouquinho daquilo que tá neles, já está neles, e eles não tão usando, não tão tirando proveito. E como eu tiro muito proveito disso, dessa brasileiridade, dessa coisa que o brasileiro tem de bom, das oportunidades, do quanto nós deveríamos ser gratos ao nosso país, aos brasileiros, de quanto nós deveríamos nos valorizar e não fazemos. Então, mostrar um pouquinho pra eles que se você quiser, é possível. É possível pra mim e é possível pra todos eles, né? Pra eles saírem da caixa. O Sr. Adelson, mais um CEAD, um evento que congrega os acadêmicos e palestrantes pra trazer lições de vida. É importante pra nossa universidade? Para a universidade e para a sociedade. É importante que a universidade não fique nos seus muros e sim compartilhe o conhecimento com toda a sociedade. Então, essa interação é extremamente positiva. Esse é o papel da universidade comunitária, trazer e levar conhecimento para a sociedade. E fica o convite, né, professor? Acadêmicos, professores, todos envolvidos nesse evento. Com certeza, a participação dos professores, sobretudo dos acadêmicos, fortalece o evento. A sala de aula é importante também, mas também há outros espaços de aprendizado. E esses eventos são espaços de aprendizado que será muito importante para os acadêmicos. Auri, um CEAD começando hoje, grandes palestrantes e a comunidade prestigiando e, mais uma vez, acadêmicos e professores envolvidos. Boa noite. É realmente um CEAD diferente, um CEAD inovador, um CEAD onde as entidades empresariais se envolveram. E nós conseguimos, então, a partir de hoje, apresentar a toda a comunidade, a toda a comunidade acadêmica, um CEAD a um custo relativamente baixo e com um nível de qualidade de palestras e shows magníficos. Só através dessas parcerias é que nós conseguimos chegar nesse nível de resultado, né? Tá certo. E fica o convite, né, quem ainda não comprou seu ingresso, aproveita porque vale a pena. Se ainda tiver ingresso e der tempo, aproveitem. A oportunidade é muito grande. São cinco shows e oito palestras dos mais variados assuntos, tratando de desenvolvimento para a nossa região aqui. Aproveitem. Aproveitem.